Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e estou vestindo um casaco beige. Então, hoje veremos a aula 23 de química do módulo de fisico-química aula 11. Nessa aula nós vamos ver a radioatividade, que por muitos ela é vista como uma vilã, mas eu vou mostrar para vocês na aula de hoje que se nós conhecermos o conceito de radioatividade e termos cuidado com ela, ela pode ser uma aliada para o nosso dia a dia. Então, vocês já devem ter feito ou sabe de alguém que já fez um raio-x, certo? Quem me acompanha desde o começo deve lembrar que lá nas primeiras aulas eu estava com o pé quebrado, né? Então, eu precisei em alguns momentos, tanto para o diagnóstico quanto para acompanhar o meu problema, fazer várias vezes um raio-x. Então, vocês sabem a importância desse método, né? Desse diagnóstico de raio-x? Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho dele e saber como é importante para as pessoas e para a medicina o raio-x. Então, a radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem uma transformação. Essa transformação é porque eles emitem radiações, podendo, nesse processo, formar novos elementos. Conforme eles emitem essas radiações, eles vão formando outros núcleos. É uma propriedade que alguns átomos têm só, não são todos, como o exemplo do urânio e do rádio. O urânio é bem comentado em função de alguns filmes, enfim. E eles possuem essa capacidade de emitir energia espontânea na forma de partículas ou ondas. Tornando-se, então, elementos químicos mais estáveis e mais leves. Porque esses elementos, eles são elementos pesados. Então, a partir do momento que eles emitem essas radiações, esses raios, eles se tornam elementos mais leves. Um pouquinho, bem rápido, tá? Do contexto histórico da radioatividade. Porque é importante a gente falar desses cientistas, né? Depois da descoberta do raio-x, que foi um pouco antes, aí de 1896, um físico francês que acompanhou essa descoberta, ele verificou que os sais de urânio eram capazes de emitir radiações. Ele fez vários experimentos. Primeiro, ele achava que era a influência do sol. Depois, como ele foi tentar fazer um experimento que não tinha sol, não tinha incidência solar no dia, ele guardou o seu experimento para fazer em outro momento. E ele verificou que, mesmo guardado, os sais de urânio tinham capacidade de fazer uma chapa fotográfica, como se fosse uma impressão mesmo, iguais os do raio-x, né? Similares aos do raio-x. Então, a partir desses experimentos, aí foi surgindo, foram vendo que os sais de urânio tinham essa capacidade de emitir a radiação. E, continuando os experimentos, lá em 1897, a cientista, né? A Marie Curie, com o seu esposo, também provou a intensidade da radiação. E, aí, ela fez descobertas de elementos como o polônio, né? Em homenagem à cidade natal dela. E, depois, fez a descoberta do elemento químico rádio. Que, graças a essas descobertas, ela foi a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel. E a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel em duas categorias diferentes. Ela ganhou o prêmio Nobel de Física e, depois, ganhou o prêmio Nobel de Química com a descoberta do rádio. Isso em 1911, mais ou menos. Então, ela é uma grande influência para nós, cientistas mulheres. E, aqui está ela, mesmo depois da morte do seu marido, que era o seu companheiro, ela continuou os seus experimentos com elementos radioativos. Como que funcionam as radiações? Sabe-se que existem três radiações emitidas pelos radioisótopos. Que são esses isótopos que são radioativos, que eliminam a radiação através de raios e ondas. Essas três radiações podem ser a alfa, a beta e a gama. É esses símbolos mesmo, essas letras gregas que a gente está acostumado a ver, tanto em matemática quanto em física, na química também, eles são utilizados. A radiação alfa é aquela radiação formada por dois prótons e dois nêutrons. Então, ela tem esse símbolo, olhando a lâmina aqui na televisão, que é o alfa com um símbolo de 4. Por que tem esse 4 em cima? Porque é a massa deles. Lembrando lá da representação dos elementos químicos, que eu represento um elemento com massa em cima e o número atômico embaixo. Lembra que eu falei que era de A a Z? Porque o símbolo da massa é A e o símbolo do número atômico é Z. Então, é massa e o número atômico. O número atômico é 2 porque ele está liberando dois prótons. O número atômico é igual ao número de prótons. E o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando da fórmula do número de massa. Então, somando dois prótons com dois nêutrons, eu tenho um peso igual a 4. É a massa dessa radiação. Ela apresenta um baixo poder de penetração e ela se desloca pelo ar com uma velocidade de 10% da velocidade da luz. Ela é a mais lenta das radiações. Já a beta, ela é formada por um elétron. O elétron não entra no cálculo da massa. A massa é os prótons e os nêutrons. Então, o peso dele é zero. Por isso que tem esse zero aqui em cima do símbolo do beta. E menos 1 porque seria menos 1 elétron, o próton, no seu cálculo de número atômico. Porque o número atômico para um elemento neutro, que não é um íon, ele é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Então, se eu estou a partir de um elétron, eu estou diminuindo a quantidade de elétron ali, vai ser menos 1. E ele apresenta um poder de penetração maior do que a alfa. Então, a menor é a alfa. Depois vem o poder de penetração da beta. Ela também se desloca com o ar em uma velocidade de 90% da velocidade da luz. E a gama já é uma radiação formada por ondas eletromagnéticas. E é importante a gente ter um pouco de conhecimento de física nessa hora. A professora Larissa aí nos ajudando nas ondas. Ela, então, não vai ter peso, porque ela não envolve nem prótons nem nêutrons. Então, a massa é zero. E também ali não influencia no número atômico. Ela apresenta um poder de penetração superior à alfa e à beta. E ela se desloca pelo ar com a velocidade da luz. É como se fosse um produto da alfa e da beta, formando aí a radiação gama. Como que funcionam esses poderes de penetração? Nessa imagem, ela apresenta como que funciona a intensidade dessas radiações. A radiação alfa, ela se barra em uma folha de papel. Ou, então, na nossa pele. Nas nossas células mortas ali que formam a nossa pele, ela já barraria a radiação. A radiação beta, ela ultrapassa essa folha de papel. Ou seja, ultrapassa a nossa pele. E ela precisa de uma placa metálica para barrar. Não é qualquer superfície que vai impedir a penetração da radiação beta. E a gama já precisa de uma parede de concreta. Se nós analisarmos aqui a imagem, é uma parede de concreta espessa, bem grossa, para poder barrar. Então, a alfa barra em um papel, a beta em uma placa metálica, e a radiação gama em uma parede de concreto. É assim que a gente representa o poder de penetração de cada uma delas. É importante conhecer isso, porque caiu questões do Enem nos últimos Enem. que trouxe essa questão de qual a intensidade das radiações. Então, é bem importante a gente conhecer bem esse poder de penetração. À medida que a radiação é emitida, como eu falei, os átomos vão se transformando em outros núcleos. Até porque a gente está falando de prótons, quando fala da alfa. Então, eu mudo o meu número atômico. O número atômico é quem determina o elemento químico. Então, se eu estou emitindo e estou perdendo prótons, eu estou mudando o elemento químico. Como que é medida essa desintegração? Pode ser medida pelo tempo de meia-vida. Vocês já devem ter ouvido falar, mas não botaram sentido. Mas é comum a gente falar que o tempo de meia-vida de um elemento químico é tanto. Os elementos podem ter tempo de meia-vida de segundos, de horas, de dias, de meses e de milhões de anos. De centenas, milhões de anos. Muito tempo. Então, esse tempo, que é o tempo de meia-vida, é o tempo de desintegração do elemento para reduzir a massa desse elemento pela metade. Então, é meia-vida, por isso a metade. É a metade da massa do elemento. Então, para cada meia-vida que passa, a atividade vai sendo reduzida à metade da anterior. Eu posso ter vários ciclos de meia-vida até atingir um valor que é insignificativo, insignificante, que não permite mais distinguir as radiações do elemento. Então, ele se torna um elemento não radioativo. Como exemplo de tempo de meia-vida, eu trouxe o exótopo do iodo-131. Esse exótopo é o mais utilizado para tratamentos. Quem tem problema na tireoide, quem precisa fazer radiação com iodo, ele tem um tempo de meia-vida de oito dias. Então, a pessoa que utiliza essa medicação de iodo, ela precisa ficar isolada do resto da família, inclusive de animais de estimação, durante esse período. E aí, claro, conforme a dosagem, é feito o cálculo do tempo que a pessoa precisa se isolar. E a partir desse período, quando encerra, neste caso, os oito dias, ela pode voltar à vida normal, porque esse elemento químico deixou de ser prejudicial para os demais, já que é utilizado a radiação dele para o tratamento de problemas na tireoide. Existe também o decaimento radioativo. É um fenômeno que permite prever quanto tempo, determinada quantidade dos átomos, eles poderão produzir essas emissões radioativas. É uma previsão estatística, ela é matemática, pressupõe o decaimento de 50% dos átomos radioativos em um determinado período de tempo. É como se fosse o tempo de meia-vida. O exemplo, eu trouxe o urânio-238, que é um isótopo radioativo que sofre o decaimento por liberar uma partícula alfa. Vocês lembram o que é a partícula alfa? É aquela que tem dois prótons e dois nêutrons. E com isso, ele origina o tório. Está aqui o símbolo do tório, que é o TH. Por que é que a gente consegue entender essa questão do número de massa? Porque ele parte de um número de massa 238 e o número atômico 92. Então, 238, eu liberei um alfa, eu vou estar liberando 4 em unidades de massa e 2 em unidades de número atômico. Então, que são dois prótons, eu vou ter um número atômico que era 92, vai passar para 90, muda o elemento químico. O número atômico 92 é do urânio, o número atômico 90 é o tório. Então, ele vai tendo um decaimento, e aqui a gente vai entender, no próximo, na próxima lâmina, a transmutação natural. Isso acontece de forma natural. É a emissão das radiações desses elementos que acaba tendo um decaimento contínuo até formar o chumbo, neste caso, do urânio, a gente chega ao chumbo, que é um elemento que não é radioativo. Então, eu tenho um núcleo estável, porque parou de liberar radiações. Então, ele se tornou estável. E aí, chegamos no chumbo, partimos de um número atômico 92 até o número atômico 82, que é do chumbo. Para isso, é liberado partículas alfas, betas, durante todo um processo, passando por rádio, pelo polônio, por vários elementos que são radioativos, até chegar em um elemento que não é radioativo e para de liberar essas partículas. E aí, sim, a gente tem um elemento estável que não tem prejuízo para quem entra em contato com ele. Bom, a gente não pode falar de radioatividade e não falar da fissão e da fusão nuclear. Esses métodos são os métodos utilizados, essas duas, da fissão e a fusão, tanto para bombas, quando a gente entra na história das bombas, nas guerras nucleares. E quem quiser dar uma lembrada sobre esse assunto, no pré-ENEM de 2021, a gente teve uma aula muito bacana com o professor Clênio que trouxe toda a questão histórica e o professor Maurício de Física que trouxe a questão aí de como é feita essa questão das bombas. Então, é importante dar uma olhadinha lá no conteúdo, na playlist do YouTube, que explica direitinho essa utilização da fissão e da fusão na produção de bombas e energia também, né? Então, basicamente, a fissão nuclear é a quebra de um núcleo que é muito pesado, tá? Como o átomo de urânio aí, que tem 235 neste caso, provocado pelo bombardeamento, desculpa, por nêutrons, formando sempre, sempre vai ter essa liberação, né? De dois núcleos menores do que era o de partida, né? No caso, urânio. E também liberando nêutrons. E aqui a imagem traz isso bem direitinho. Eu tenho urânio com os nêutrons, né? Esse bombardeamento, ele vai formar dois elementos diferentes e menores, porque eu parti de um de 235, 236, para um de 144 e 89, mais esses nêutrons. Esses nêutrons, esse processo que libera esses nêutrons, que é uma quantidade considerável de energia térmica, é o que pode ser convertido em energia elétrica. porém, e é muito importante a gente saber disso, tá? Todos os núcleos que são formados, eles também são radioativos. Então, eu vou ter um processo que gera um lixo nuclear. Eu tenho um lixo radioativo. Então, se eu quero transformar uma energia térmica em elétrica, eu tenho que ter esse cuidado, né? De ser limpa, de não ter um novo problema, que nesse caso, um lixo nuclear. Então, quando eu tenho fissão, eu tenho essa formação de produtos que também são radioativos. Certo? Quando eu falo de fusão, é um processo da junção de elementos leves. Fissão, eu estou falando de elementos pesados. Fusão, elementos leves. Então, aí se trabalha com a questão das bombas de hidrogênio. Porque se a gente lembrar o hidrogênio, ele é o elemento mais leve, né? Só que a gente tem os isótopos de hidrogênio. Nessa reação aqui, nesse diagrama que eu trouxe, a reação ocorre entre dois isótopos de hidrogênio, que é o deutério, que é o que tem massa 2, e o trítio, que tem massa 3, igual a 3. Tá? Então, quando esses dois isótopos são submetidos a temperaturas muito elevadas, eles conseguem se unir e formar o núcleo do hélio, tá? Que aí teria um número atômico igual a 2, né? Nesse caso, para formar esse novo núcleo, a união desses dois elementos é quem gera essas altas quantidades de energia, tá? Que aí sim, faz parte da composição das bombas de hidrogênio, ok? Então, a fissão gera lixo nuclear, a fusão daí é as bombas de hidrogênio, lembrando, tá? Que aí são elementos leves na fusão nuclear. Bom, e voltando ao raio-x, sobre a importância do raio-x, tem toda a questão da importância para a medicina em diagnóstico, né? Por quê? E é através desse exame que diversas alterações no interior do nosso corpo são detectadas e são diagnosticadas doenças. Vocês já pensaram que se não tivesse o raio-x, a gente, os médicos, né? A gente, não, porque o meu doutor não é de, a minha doutora não é de doutora médica, né? Mas os médicos teriam que fazer cirurgias invasivas, Abrir as pessoas para saber o que está acontecendo. E com o raio-x a gente consegue verificar isso através de uma simples foto, vamos dizer assim, fotos do nosso interior. Então, os principais motivos para a realização são fraturas, como eu falei, né? Que nem eu tive a questão do pé quebrado e a identificação de lesão. O raio-x também pode ser aplicado para detecção de corpos estranhos, diagnósticos de pneumonia e doenças pulmonares, avaliação renal, né? Quando tem suspeita de infecção ou cálculo renal, exames de abdômen, né? Exploratório, a parte bocal, né? Que são de cáris ou quando tem a presença de um siso que incomoda por acabando não nascendo, a gente verifica ali através de um raio-x. A coluna também verifica problemas de coluna e buscas de tecidos moles que podem ser tumores ou tecidos anormais, né? A formação de algum tecido anormal é verificado também através do raio-x. Então, sim, ele é muito importante para diagnóstico, né? De vários tipos de doença. Então, a radiação é utilizada na medicina também para diagnóstico e para tratamento. Como eu mostrei para vocês, a questão do iodo que é para tratamento de problemas de tireoide e a radiação também tem outras aplicações como a determinação da idade de um fóssil, né? ou de um ser vivo, de uma peça que seria os fósseis, que é feita através da datação do carbono 14. Aí, utiliza o tempo de meia-vida do carbono. É utilizado também na agricultura para a conservação de vegetais, tá? E aí, aqui, na indústria de alimentos, até trouxe uma imagem da questão de que são alimentos que têm o símbolo da radioatividade aqui, mas é porque eles foram tratados com a radioatividade e aí é cuidado o tempo de meia-vida porque ele é exposto a uma radiação que quando o consumidor vai utilizar, ela já não está mais ali em função de ter sido já transformada em núcleos estáveis. É utilizado na inspeção de aeronaves para verificar defeitos e danos. Imagina que vocês não estão enxergando que o avião tem uma rachadura, mas é só interno. Não tem como saber se não tiver um equipamento de raio-x, né? Então, imagina o risco de andar com uma aeronave com problema mecânico ou de rachadura. Através do raio-x eles conseguem verificar e fazer uma manutenção nessas aeronaves. Também é utilizado na esterilização de componentes hospitalares com os materiais de segurança individual, os EPIs, luvas e seringas, enfim, sabendo utilizar, tendo cuidado na utilização e aí entra toda a questão de EPI, de cuidado de exposição, tempo de exposição, qual elemento químico está sendo exposto. A radioatividade não é uma vilã. A gente não precisa lembrar de radioatividade sempre quando a gente falar de desastres como o Césio que teve aqui no Brasil ou as bombas nucleares. Não. A gente pode lembrar dela como uma aliada que pode ser utilizada na medicina, na agricultura, em várias áreas. E no Enem, como que é mostrado e cobrado a radioatividade? No Enem do ano passado, na reaplicação do Enem de 2021, ele trouxe a seguinte questão. As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originada em transições nucleares, o raio-x, originado em transições eletrônicas, a alfa, um núcleo de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. E aí, traz a massa massa e a carga. Lembra que o alfa tinha a massa 4 e a carga 2, porque libera dois prótons. Então, para uma mesma intensidade de radiação, aqui tem o menor poder de penetração em tecidos, é a radiação. E aí, se nós conhecermos, lembrar da aula da professora, e aí vamos ter que lembrar da aula, vocês já saberiam responder de cara essa questão, porque eu falei qual que tinha o menor poder de penetração. Mas, se nós não lembrarmos, na hora da prova, não lembrei, professora, desculpe, então vamos olhar o peso dela, a massa. A que tiver a maior massa é a que vai ter a maior dificuldade de penetrar na pele, porque ela é muito pesada, então ela não consegue passar a camada da pele. Qual dessas é a mais pesada? A gama tem peso zero, eu não considero, raio-x também, a alfa tem peso quatro, o elétron é um de dois mil, imagina que é um dividido por dois mil, é muito pequena, e o nêutron é um. A maior massa é o alfa, então, se lembrar lá daquela folha de papel, que pode ser considerada a nossa pele, a gente também vai lembrar a alfa. Então, a alfa está na alternativa A, menor poder de penetração, mais pesada, é a alfa. Então, lembrando da aula, ou fazendo a interpretação dos dados, a gente chega na mesma alternativa, isso é nem do ano passado, gente, está super presente a radioatividade. No Enem de 2020, ela também teve presente, e aí ela teve presente no contexto, na questão problema da questão, trouxe a radioatividade, mas, tinha que saber aqui, era a fórmula do número de massa, quer ver? Com a descoberta de emissões de energia do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa, ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio, formado por dois prótons e dois nêutrons. Assim, no decaimento alfa, o núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, que é um núcleo filho, aí lembrando daquela lista de decaimento contínuo. Se um núcleo de rádio 226 emitir duas partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será? Então, gente, a gente sabe que a alfa tem um número de massa igual a quatro. Então, para cada alfa que eu perder, eu vou perder quatro de número de massa. Se perder o dois, eu vou perder oito em número de massa. e quanto que vai dar 226 menos oito? Aqui está o decaimento. Então, teve o rádio que era de 226, perdeu um alfa, que era quatro, lembra? Ficou um elemento x genérico de 222, perdeu outra alfa e se transformou em outro elemento, um y, que é genérico também, que se tornou 218, o número de massa. e é a alternativa E da questão. Então, sim, trazia dados de radioatividade, tinha que saber a questão da partícula alfa, mas o enunciado trazia esses dados, que a alfa era dois prótons e dois neutros. Então, nessa questão, o importante era conhecer a fórmula do número de massa. Essa aqui é uma questão de 2020, mas a gente não vai conseguir passar por ela, porque já deu tempo da nossa aula. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a entender e gostar um pouquinho mais de radioatividade, ter menos medo desse assunto. Não é um problema, apenas a gente tem que ter conhecimento de alguns conceitos, lembrar de algumas fórmulas que traz lá o número de massa, o número atômico, que é a estrutura atômica, então é o conhecimento de conteúdo de química geral. A química é uma continuidade, então sempre tem que tentar lembrar desses outros conteúdos. Por hoje era isso e partiu passar. de novo. Até a próxima. E aí